Olá, meu nome é Déio Tambasco e no vídeo de hoje eu gostaria de te dar algumas dicas para desenvolver o teu lado criativo. Afinal de contas, a criatividade é uma das melhores ferramentas para você que é artista. A gente precisa disso para viver e para mostrar o nosso trabalho. Mas antes eu gostaria de contar rapidamente um pouquinho da minha história. Eu tenho um pouco mais de 30 anos de experiência com a música, ou seja, o envolvimento com a arte é desde cedo. Desde quando eu tocava na nossa igreja, que nasceu lá na minha casa. E depois fui convidado para tocar na Igreja Renascer em Cristo. Entrei na banda Trode, depois Katz Barnea. E nesse tempo eu tive muitas experiências. Toquei um tempo com oficina G3 e tive muita experiência mesmo. Trabalhei como produtor musical. Então tive o meu trabalho na música sertaneja e outros estilos também. Viajei por diversos países, ganhei muito cachê, se não fazia ideia. Mas nem sempre foi assim. Minha vida teve seus altos e baixos. Numa época em que a gente cantava para muita gente, de repente eu me vi tocando na noite, tocando para 20, 30 pessoas. E na época eu não tinha estrutura emocional para aguentar essa diferença toda. E minha autoestima foi lá embaixo. O fundo do poço foi quando eu comecei a me misturar com tudo aquilo que acontecia. E o resultado foi mais tristeza para mim e para a minha família. Mas esse período foi curto. Depois eu tive a oportunidade de voltar a tocar na igreja, resgatei o meu ministério e comecei a trabalhar demais. E de um tempo para cá eu conheci o coaching, fiz um processo de coaching, me apaixonei e quis me tornar coach. Porque nos últimos quatro anos eu já vinha trabalhando com mentoria e discipulado, trabalhando com artistas. Por causa da minha história, onde está a nossa história, está a nossa autoridade. Eu passei a ser procurado por artistas para ajudar nos seus processos, nas suas buscas por viver da música, para serem músicos excelentes, artistas excelentes e tudo mais. E não só músicos me procuraram, mas dançarinos, pessoal de teatro. E o negócio começou a crescer de forma que eu senti a necessidade de procurar uma metodologia que me ferramentasse para trabalhar com esse pessoal. Foi quando eu conheci o coaching, fiz um processo, me apaixonei e aí comecei a fazer todas as formações. E hoje eu estou aqui com uma série de programas voltados para o desenvolvimento artístico, emocional e espiritual dos artistas cristãos. Agora vamos ao tema do vídeo de hoje, mas eu gostaria que você ficasse comigo até o final, porque eu tenho uma surpresa para você. A primeira dica que eu tenho para você, desenvolver o seu lado criativo, é muito simples. Pare de imitar, desvincule-se da imitação. Perceba que, às vezes, levado pela necessidade e o senso de urgência que a gente tem de fazer a nossa carreira funcionar, a gente acaba tentado a imitar e se enquadrar num padrão de sistema que rege, na verdade, o sucesso. Mas não é para todo mundo. Por exemplo, eu mesmo já tive uma experiência de querer tocar sertanejo, mas sertanejo é a minha área. A minha história está na guitarra, está no rock, até meu irmão brigava comigo, mas eu achava que estava certo. Consegui trilhar um caminho curto, mas foi uma experiência. Eu não posso falar para você que eu fui 100% feliz, afinal de contas, não estava fazendo aquilo que eu amava fazer. Então, preste atenção, porque às vezes você fica preocupado com quem tem mais seguidores, quem tem mais sucesso, quem se apresenta mais, e você passa a se descaracterizar. Você perde a sua identidade, porque começa a imitar outros estilos, outras mensagens, outros moveres, etc. Eu não vejo nenhum problema de falar de adoração, porque todos nós somos chamados para sermos adoradores. Mas você precisa se encontrar e encontrar a sua identidade. Só dessa forma você vai ser feliz. Uma maneira de você conseguir desenvolver o teu lado criativo é fazendo aquilo que você gosta. Porque quando você está envolvido com aquilo que você gosta de fazer, você entra num estado que a gente chama de flow. Às vezes você pega o teu instrumento para tocar, e quando vai ver, está duas, três horas tocando. E aí quando tua mãe, pai, namorado, namorada, esposa vem te chamar, você percebe que já é tarde, você se perdeu no tempo e não sabe nem onde você está. É porque você está fazendo aquilo que você realmente gosta. Então, o número um, desvincule-se. De alguma forma, pare de imitar os outros. Isso não vai ser legal. Conselho número dois, faça um laboratório. Comece a ouvir música, assistir shows. Se você é dançarino, frequente espetáculos, assista vídeos musicais. Você precisa se envolver com aquilo que é o teu chamado, aquilo que é o teu talento. Você precisa se envolver e vestir a camisa daquilo que você faz. O primeiro conselho que eu dou para as pessoas que me perguntam, como viver de música? Eu digo, primeiro viva para a música, para depois viver da música. Primeiro viva para a arte, para depois viver da arte. Faça um laboratório, escute músicas diferentes, outros estilos, dentro daquilo que você gosta. Se você é roqueiro, ouça tipos diferentes de rock. Tem o rock industrial, tem o rock comercial, tem o classic rock. Tem todo tipo de música para você ouvir, fazer um laboratório, experimentar sons, buscar timbas diferentes, jeitos de cantar, jeito de dançar. Conselho número 3, toque apenas por tocar, cante apenas por cantar, dance por dançar, atue apenas por atuar. Pegue no teu quarto, pegue no teu instrumento e toque. Sinta esse flow que eu falei no começo, não com o compromisso e aquela seriedade de você ter um ensaio ou um repertório para tirar, ou ter que melhorar musicalmente. Isso faz parte, você tem que ter o tempo para estudar. Mas eu estou falando para você curtir a música, curtir a tua arte, simplesmente pegar o instrumento e ficar tocando, tocando por tocar. Eu tenho certeza que muitos insights surgirão na sua cabeça. E ao passo que você vai fazendo isso dia após dia, esse fraseado novo e autêntico que você vai desenvolvendo, vai fazendo parte do teu vocabulário. Isso vai criando a tua personalidade. E o quarto e último conselho, não que não haja outros, eu poderia citar aqui 20 conselhos. A gente vai ter tempo para isso, mas esse vídeo precisa ser curto, então a gente vai ficar com 4 conselhos. Esse quarto conselho é, mude um pouco de ambiente. Você já parou para pensar que quando você está na beira da praia e começa a olhar desprendido de qualquer sentimento ou qualquer compromisso, olhar simplesmente por curtir a natureza, na praia você começa a ter sons na tua cabeça, sons de praia, sons de ukulele, de reggae, outros estilos praianos. Ou quando você está num verde com uma cabana e de repente você vê madeira, você de repente começa a ouvir dentro da tua cabeça música country ou música, ou sertaneja mesmo. Então se você fizer a experiência, a nossa vida é muito corriqueira, a gente trabalha, trabalha, trabalha e sempre no mesmo ambiente, exceto as pessoas que já moram em lugares maravilhosos como o Bonito, que eu amo demais, que tem muito verde. Essas pessoas já tem o privilégio de ter a natureza ali para poder se inspirar. Experimente mudar de ambiente, sai da tua casa, pega teu violão, vai num parque, começa a dedilhar, acordes, cantarolar, vai para uma praia, vai para um outro lugar. Eu tenho certeza que você vai ter muitas ideias e o teu lado criativo vai começar a despertar. Não tenha pressa, porque isso é um processo natural. Se desprender da necessidade de parecer com os outros ou se enquadrar num movimento, é um passo a passo que você vai dando. E entenda que o teu caminho tem que ser sólido e ele só vai ser sólido quando ele for o teu caminho. Ainda que demore um pouco mais, construa um caminho baseado na tua identidade e seja criativo. Agora vamos à surpresa que eu te prometi. Para as primeiras pessoas que me chamarem, eu vou dar uma sessão totalmente grátis de coaching. Então o que você vai fazer é me chamar no link que eu tenho abaixo. Você vai clicar nesse link e vai ser direcionado para o meu WhatsApp. É muito simples. Aí você vai me dizer, Deio, eu acabei de assistir o teu vídeo e eu quero marcar com você a minha sessão de coaching. Se você for de São Paulo, Guarulhos ou Arujá, eu posso marcar presencial com você. Mas se você for de qualquer outro lugar do mundo, eu marco por Skype ou por qualquer outra forma de videoconferência. Não perca os nossos webinários toda terça-feira, às oito e meia da noite. Cada semana um tema diferente e quem escolhe os temas são vocês. Então você precisa frequentar os webinários que são transmitidos através do meu canal do YouTube para poder participar dessa escolha. Também aprender e crescer muito juntamente comigo. Eu estou aqui para servi-los. Mas corra e me chame porque eu não tenho tantos horários disponíveis. Então eu preciso ver na minha agenda as primeiras pessoas que me ligarem e eu vou colocar nos primeiros horários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus te abençoe. Um beijo e tchau.